Se você está perdido e não está sabendo, trate de ficar ligado, pois falta uma semana para o maior campeonato de Rainbow Six Siege acontecer, reunindo as 20 melhores equipes, disputando pela premiação total de 3 milhas no Canadá. Nesse vídeo, além da gente conferir os detalhes e informações do campeonato, tem uma atualização mais do que necessária a respeito dos recentes problemas de servidor do jogo. Antes, claro, só deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal GC Gamer continuar crescendo, pode querer? Partiu! Pois é, senhoras e senhores, está chegando aí o maior campeonato de Rainbow Six Siege mais uma vez. O grande Six Invitational está datado para acontecer dos dias 7 a 19 de fevereiro lá em Montreal, como sempre. E dessa vez a Ubisoft está até liberando um formulário para a galera que tiver interesse de streamar o campeonato ao vivo. Então agora você não precisa mais ser super conhecido ou algo do tipo para conseguir, basta preencher o formulário se você tiver interesse e torcer para ser um dos escolhidos para streamar o campeonato. Inclusive o link para esse formulário vai estar aqui na descrição do vídeo para adiantar a vida de vocês. Mas antes da gente falar do Invitational em si, que é super importante e tudo mais, tem uma coisinha que demanda mais preocupação no momento. Servidores instáveis. Desde sempre o CID teve essa fama de ter supostos servidores ruins, mas é inegável que desde dezembro a gente vem recebendo o pior nível de qualidade de servidores, onde literalmente o servidor caiu todos os dias de dezembro para cá. E por isso a Ubisoft tinha publicado há algum tempo que eles estavam investigando o que podia estar acontecendo, e nessa semana eles atualizaram o assunto com novidades, dizendo que eles descobriram diversos problemas que estão causando essa instabilidade bizarra, e que um deles já foi corrigido e dois deles ainda estão sob investigação, e logo mais será lançado um novo patch de correção para consertar essa bagunça. O que muito provavelmente vai ser a atualização 4.2.0.1. Sim, o nome é tão grande quanto a importância dele. Isso não garante que após esse patch a situação seja 100% corrigida, até porque existem boatos de que o crossplay que está causando essa instabilidade, então pode ser que leve mais tempo até a gente conseguir ficar com pelo menos uma semana de servidor ativo. De qualquer forma, vamos torcer para que eles corrijam isso ainda esse mês, porque ficar todo dia com queda no servidor até março na próxima temporada é complicado, né? Principalmente para quem é jogador profissional e não consegue treinar. Inclusive falando dela, finalmente recebemos novidades muito boas a respeito do futuro do Seed. Especificamente, a nova temporada será revelada completamente dia 18 de fevereiro num sábado, às duas e meia da tarde no horário de Brasília ao vivo. E logo em seguida, no dia 19 no domingo, às duas horas da tarde acontece o segundo painel de revelação dessa vez, revelando o novo formato do competitivo para esse ano, e o calendário de atualizações do oitavo ano de conteúdo do Seed. Em ambos os dias estaremos ao vivo lá na Twitch para cobrir essas novidades juntos, que aliás, já segue a gente por lá também que rola live de segunda a sexta a partir das 12h30 e é sempre um prazer te receber por lá, viu? Mas então, daqui uma semaninha e meia já devem começar a ser liberados os teasers e imagens da nova temporada que chega dia 7 de março, muito provavelmente com um novo operador brasileiro, olha só. E clicando aí acima nesse card tem uns shorts aqui do YouTube que eu publiquei com o suposto visual desse operador para vocês. Acompanha depois lá que vale bastante a pena. Mas vamos lá falar do campeonato em si agora. O campeonato começa agora dia 7, já com a fase de grupos, que vai a semana inteira praticamente tendo o jogo, onde 20 equipes em 4 grupos disputarão pelas 16 vagas dos playoffs. Os grupos estão passando aí na tela para vocês, e de todos eles, W7M, Liquid, Lost One e FaZe Clan são os nossos representantes brasileiros. Sem contar a galera da M80 e Team Secret que conta com integrantes brasileiros, então faz parte da nossa torcida também. Os jogos já estão definidos, eles começam a acontecer a partir das 12h aqui pra gente no Brasil, e óbvio com transmissão em português e com as watchpotties também. O formato das partidas será diferente pra esse ano, todas as partidas serão melhores de 3 mapas ao invés de MD1, e o formato de pontos também tá diferente como vocês podem ver. De acordo com o diretor de eSports, essa é uma alteração feita baseada em muito feedback que eles receberam no passado. Mas se vai dar Brasil ou não dessa vez, não tem como a gente saber. Mas nós sabemos que durante o campeonato, todas as skins do R6 Share estarão com 40% de desconto. Sim, você não ouviu errado, todas as skins de time por praticamente metade do valor dos dias 7 a 19, e isso sem contar os 10% off pra quem tem o passe de batalha premium também. Então agora lamento informar que tem muita gente com dívida, mas é o melhor momento pra você renovar o seu guarda-roupa de skins, até porque se eu não me engano, esse ano eles vão remover todas as skins do R6 Share, e resetar a loja pra lançar novas skins de time depois. Então garante já que você gosta pra não ter erro depois. E nesse ano, o número de atividades no evento pra galera que vai estar presencialmente lá tá insano. Pra começar, o público tá liberado a assistir presencialmente o campeonato a partir do dia 17, e lá vai ter a galera do cosplay, tem mercadorias que você pode adquirir como roupas, garrafas, chaveiros, e até essa estatueta da Ibana em tamanho 1x8 muito linda, sem contar que por lá vai ter a oportunidade da galera testar a nova temporada a partir do dia 17, lá na cabine de teste do evento. E até um MIA no dia 19 pro pessoal entrevistar os devs, então basicamente qualquer pessoa lá pode entrevistar os devs e tirar a resposta do que eles quiserem deles. São vagas limitadas por ordem de chegada, e o horário será revelado lá no perfil R6 Sports deles. Então pra quem for no evento e quiser dar uma cumprimentada nos devs, agora é sua chance. E por fim sim, teremos os famosos drops ativos em todas as transmissões oficiais e nas watchpores dos streamers com o alvará de transmissão. Dessa vez aparentemente não tem itens novos na coleção dos Sports Packs, mas pode ser que eles deixem a coleção do Head Rammer como Alpha Packs farmáveis com os drops. E caso você não estava sabendo dessa, tem um segundo evento chegando na Sola Rage, só que apenas uma coleção de skin dessa vez, trazendo novas skins temáticas do Head Rammer, que é o novo esquadrão da equipe Rainbow após o Ghost Eyes. Esse é um esquadrão de tiro, porrada e bomba que conta com uma coleção de 20 itens mais ou menos, e pode ser que eles deixem essa coleção disponível por credibilidade e créditos R6, como pode ser que eles deixem disponível pelos drops da transmissão. Então fica de olho aqui no canal que eu vou atualizando vocês a respeito desse novo evento também. E quem tá triste não tá mais? Falta uma semaninha pro Six Invitation 2023 e eu quero saber de você. Você tá hypado pro campeonato ou nem tanto? O que você espera que eles revelem que vão lançar em 2023 pro jogo? Será que pode dar Brasil esse ano levantando martelo? Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião também, hein? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém, pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Seguindo Pra Vocês. Espero muito por encontrar com a sua presença no próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho